Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Sicredi Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Sicredi Centro-Leste 35 anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Sicredi Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização 06-0025-2016. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Na madrugada da quarta-feira, 26 de outubro, a Casa de Cultura de Itapes foi alvo de mais um arrombamento. Segundo informações, essa foi a quarta vez que o local foi arrombado por meliantes. Um suspeito foi identificado pelas câmeras de segurança. Uma janela foi danificada e alimentos e eletrodomésticos foram levados do local. A ocorrência foi registrada na delegacia de Itapes, que investiga o caso. A CIDADE NO BRASIL